Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Sem mais enrolação e já vamos conferir as lives que teremos para hoje. Terça-feira, 6 do 10. Marco Pereira, às 19h, em casa com o Sesc. Link das lives disponível na descrição. Deixe nos comentários qual a melhor live que teremos para hoje. Ainda tem a live Bloco da Admiração, a live de Beluco, Canta, Roberta Miranda e Paula Fernandes, às 20h. Zambor House, com Mato Seco, Denise, de Paula e Kuki, às 20h. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje no YouTube e também em outras plataformas. Também tem a live Tiago Miranda, Tiago Miranda, interpreta, Barroso e Atalfo Alves, às 19h e meia. E também DJ, Santos DJ, às 20h. Em outras plataformas, Tereza Cristina, às 20h. Então essas são as lives de hoje que eu atualizei aqui no YouTube. Se faltou alguma live já deixe aí nos comentários. Já comentem com o nome do Artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. E ative o sininho para não perder as notificações. Então, voltou para o sininho para não perder as notificações.